E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver tudo o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série C. Resultados No último sábado à noite em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão, o CSA venceu o Fortaleza por 2x1 no jogo de ida pelas finais do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. O CSA de Alagoas saiu na frente com Michel Douglas de cabeça aos 40 minutos da primeira etapa. O CSA ampliou com gol contra de Pablo aos 17 minutos da segunda etapa. E o Fortaleza fez o seu gol de honra com Gabriel Pereira aos 42 minutos da etapa final. O jogo de volta acontecerá no próximo sábado, 21 de outubro à noite, às 7h, em Maceió, Alagoas, no estádio do Rei Pelé. O CSA jogará por um empate para conquistar o título. Já o Fortaleza precisará vencer a partida para ser campeão. Se o Fortaleza vencer por 2x1, devolvendo o placar da primeira partida, a decisão do título do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C será nos pênaltis. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br. Clique em esportes. Em seguida, em Campeonato Brasileiro.